Sessão 16 Capítulo 16 Necessidade da abolição Os perigos da demora Se os seus, do Brasil, dotes morais e intelectuais crescerem de harmonia com a sua admirável beleza e riqueza natural, o mundo não terá visto uma terra mais bela. Atualmente há diversos obstáculos a esse progresso. Obstáculos que atuam como uma doença moral sobre o seu povo. A escravidão ainda existe no meio dele. Agacis Mas, dir-se-á, se a escravidão é como acabamos de ver uma influência que afeta todas as classes, o molde em que se está fundindo há séculos a população toda. Em primeiro lugar, que força existe fora dela que possa destruí-la tão depressa como quereis, sem ao mesmo tempo dissolver a sociedade que é, segundo vimos, um composto de elementos heterogêneos do qual ela é a afinidade química. Em segundo lugar, tratando-se de um interesse de tamanha importância, de que dependem tão avultado o número de pessoas e a produção nacional, a qual sustenta a fábrica e o estabelecimento do Estado, por mais artificiais que proveis serem as suas proporções atuais. E quando não contestais, nem podeis contestar que a escravidão esteja condenada a desaparecer num período que, pelo progresso moral contínuo do país, nunca poderá exceder de 20 anos, por que não esperais que o fim de uma instituição, que já durou em vosso país mais de 300 anos, se consome naturalmente, sem sacrifício da fortuna pública, nem das fortunas privadas, sem antagonismos de raças ou de classes, sem uma só das ruínas, que em outros países acompanharam a emancipação forçada dos escravos. Deixo para o seguinte capítulo a resposta à primeira questão. Aí mostrarei que, apesar de toda a influência retardativa da escravidão, há, dentro do país, forças morais capazes de suprimi-la como posse de homens, assim como não há, por enquanto, e a primeira necessidade do país é criá-las, forças capazes de eliminá-la como principal elemento da nossa Constituição. Neste capítulo, respondo tão somente à objeção, politicamente falando, formidável, de impaciência, de cegueira para os interesses da classe de proprietários dos escravos, tão brasileiros, pelo menos como estes, para as dificuldades econômicas de um problema, a saber se a escravidão deve continuar indefinidamente, que, no ponto de vista humanitário ou patriótico, o Brasil todo já resolveu pela mais solene e convencida afirmativa. Essas impugnações têm tanto mais peso para mim quanto, e por todo este livro se terá visto, eu não acredito que a escravidão deixe de atuar, como até hoje, sobre o nosso país, quando os escravos forem todos emancipados. A lista de subscrição, que resulta na soma necessária para a euforria de um escravo, dá um cidadão mais no rol dos brasileiros. Mas é preciso muito mais do que as esmolas dos compassivos ou a generosidade do senhor para fazer desse novo cidadão uma unidade digna de concorrer, ainda mesmo infinitesimalmente, para a formação de uma nacionalidade americana, da mesma forma com o senhor. Ele pode alforriar os seus escravos com sacrifício de seus interesses materiais, ainda que sempre em benefício da educação dos filhos, quebrando assim o último vínculo aparente ou de que se tem consciência das relações em que se achava para com a escravidão. Mas somente por isso, o espírito desta não deixará de incapacitá-lo para cidadão de um país livre e para exercer as virtudes que tornam as nações mais poderosas pela liberdade individual do que pelo nepotismo. Em um e outro caso, é preciso mais do que a cessação do sofrimento ou da inflicção do cativeiro para converter o escravo e o senhor em homens animados do espírito de tolerância, de adesão aos princípios de justiça, quando mesmo sejam contra nós, de progresso e de subordinação individual aos interesses da pátria, sem os quais nenhuma sociedade nacional existe, senão no grau de um molusco, isto é, sem vértebras nem individualização. Os que olham para os três séculos e meio de escravidão que temos no passado e medem o largo período necessário para pagar-lhe os últimos vestígios, não consideram, pelo menos à primeira vista, de cumprimento intolerável o espaço de 20 ou 30 anos que ainda lhe resta de usufruto. Abstraindo da sorte individual dos escravos e tendo em vista tão somente o interesse geral da comunhão, não se deve com efeito exigir que atendamos ao interesse particular dos proprietários, que são uma classe social muito menos numerosa do que os escravos, mais do que o interesse dos escravos somado com o interesse da nação toda. Não será o prazo de 20 anos curto bastante para que não procuremos ainda abreviá-lo mais, comprometendo o que de outra forma se salvaria? Vós dizeis que sois políticos. Acrescentarei completando o argumento sério e refletido de homens tão inimigos como eu da escravidão, mas que se recusam a desmoroná-la de uma só vez, supondo que esse, a não ser o papel, de um erostrato, seria o de um sanção inconsciente. Dizeis que não encarais a escravidão principalmente do ponto de vista do escravo, ainda que tenhais feito causa comum com ele para melhor mover-des a generosidade do país, mas sim do ponto de vista nacional, considerando que a pátria deve proteção igual a todos os seus filhos e não pode enjeitar nenhum. Pois bem, como homens políticos, que entregais a vossa defesa ao futuro e estáis prontos a provar que não quereis destruir ou empecer o progresso do país, nem desorganizar o trabalho, ainda mesmo por sentimentos de justiça e humanidade, não vos parece que cumpririas melhor o vosso dever para com os escravos, para com os senhores, os quais têm pelo menos direito a vossa indulgência pelas relações com o próprio abolicionismo de uma forma ou outra pela hereditariedade nacional comum tem com a escravidão e finalmente para com a nação toda se em vez de propor desmedidas legislativas que irritam os senhores e que não serão adotadas, esses não querendo, em vez de querer desproteger os escravos pela justiça pública e arrancá-los do poder dos seus donos, começasses por verificar até onde e de que forma estes, pelo menos na sua porção sensata e politicamente falando, pensante, estão dispostos a concorrer para a obra que hoje é confessadamente nacional da emancipação? Não seríais mais políticos, oportunistas e práticos e, portanto, muito mais úteis aos próprios escravos se em vez de vos inutilizardes como propagandistas e agitadores correndo o risco de despertar o que não quereis, por certo, entre escravos e senhores, entre senhores e abolicionistas sentimentos contrários à harmonia das diversas classes que mesmo na escravidão é um dos títulos de honra do nosso país, vos associasses como brasileiros à obra pacífica da liquidação desse regime? Cada uma dessas observações e muitas outras semelhantes, eu as discuti seriamente comigo mesmo antes de queimar os meus navios e cheguei de boa fé e contra mim próprio à convicção de que deixar a escravidão o prazo de vida que ela tem pela lei de 28 de setembro seria abandonar o Brasil todo a contingências das mais terríveis catástrofes e, por outro lado, de que nada se havia conseguido para limitar de modo sensível aquele prazo se não pela agitação abolicionista, isto é, procurando se concentrar a atenção do país no que tem de horrível, injusto e fatal ao seu desenvolvimento, uma instituição com a qual ele se familiarizou e confundiu a ponto de não poder mais vê-la objetivamente. Há três anos que o país está sendo agitado como nunca havia sido antes em nome da abolição e os resultados dessa propaganda ativa e patriótica têm sido tais que hoje ninguém mais dá a escravatura à duração que ela prometia ter quando, em 1878, o senhor Sinimbu reuniu o Congresso Agrícola, essa arca de Noé em que devia salvar-se a grande propriedade. Pela lei de 28 de setembro de 1871, a escravidão tem por limite a vida do escravo nascido na véspera da lei, mas essas águas mesmas não estão ainda estagnadas porque a fonte do nascimento não foi cortada e todos os anos as mulheres escravos dão milhares de escravos por 21 anos aos seus senhores. Por uma ficção de direito, eles nascem livres, mas de fato valem por lei aos oito anos de idade 600 mil réis cada um. A escrava nascida a 28 de setembro de 1871 pode ser a mãe em 1911 de um desses ingênuos que assim ficaria em cativeiro provisório até 1932. Essa é a lei e o período da escravidão que ela ainda permite. O ilustre homem de estado que a fez votar, se hoje fosse vivo, seria o primeiro a reconhecer que esse horizonte de meio século, aberto ainda à propriedade escrava, é um absurdo e nunca foi o pensamento íntimo do legislador. O Visconde do Rio Branco, antes de morrer, havia já recolhido como sua recompensa a melhor parte do reconhecimento dos escravos, a gratidão das mães. Esse é um hino à sua memória que a posteridade nacional há de ouvir, desprendendo-se como uma nota suave e límpida do delírio de lágrimas e soluços do vasto couro trágico. Mas, por isso mesmo que o Visconde do Rio Branco foi o autor daquela lei, ele seria o primeiro a reconhecer que essa deslocação de forças sociais produzida há 13 anos e pela velocidade ultimamente adquirida, depois do torpor de um decênio pela ideia abolicionista, a lei de 1871 já devera ser obsoleta. O que nós fizemos em 1871 foi o que a Espanha fez em 1870. A nossa lei Rio Branco de 28 de setembro daquele ano é a Lei Moré espanhola de 4 de julho deste último. Mas, depois disso, a Espanha já teve outra lei, a de 13 de fevereiro de 1880, que aboliu a escravidão desde logo nominalmente, convertendo os escravos em patrocinados, mas, de fato, depois de oito anos decorridos, ao passo que nós estamos ainda na primeira lei. Pela ação do nosso atual direito, o que a escravatura perde por um lado, adquire por outro. Ninguém tem a loucura de supor que o Brasil possa guardar a escravidão por mais 20 anos, qualquer que seja a lei. Portanto, o serem os ingênuos escravos por 21 anos e não por toda a vida, não altera o problema que temos diante de nós, a necessidade de resgatar do cativeiro um milhão e meio de pessoas. comentando este ano a redução pela mortalidade e pela euforria da população escrava desde 1873, escreve o Jornal do Comércio. Dado que naquela data haviam sido matriculados em todo o império um milhão e quinhentos mil escravos, algarismo muito presumível, é lícito estimar que a população escrava do Brasil, assim como diminuiu de uma sexta parte no Rio de Janeiro, haja diminuído no resto do império em proporção pelo menos igual de onde a existência é presumível de um milhão e duzentos e cinquenta mil escravos. Este número pode, entretanto, descer, por estimativa, a um milhão e duzentos mil escravos, atentas às causas que têm atuado em vários pontos do império para a maior proporcionalidade das alforrias. A esses é preciso somar os ingênuos, cujo número excede de duzentos e cinquenta mil, admitindo-se que desse milhão e meio de pessoas que hoje existem sujeitas à servidão, sessenta mil delas saiam dela anualmente, isto é, o dobro da média do decênio. A escravidão terá desaparecido, com grande remanescente de higienos, é certo, a liquidar, em vinte e cinco anos, isto é, em mil novecentos e oito. Admito mesmo que a escravidão desapareça do ori em diante à razão de setenta e cinco mil pessoas por ano, ou cinco por cento da massa total, isto é, com uma velocidade duas vezes e meia maior do que a atual. Por este cálculo, a instituição ter se aliquidado em mil novecentos e três ou dentro de vinte anos. Esse cálculo é otimista e feito sem contar com a lei, mas por honra dos bons impulsos nacionais, eu os aceito como exato. Por que não esperais esses vinte anos? É a pergunta que nos fazem. Há pessoas de má fé que pretendem que sem propaganda alguma, pela marcha neutral das coisas, pela mortalidade e liberalidade particular, uma propriedade que no mínimo excede hoje em valor os quinhentos mil contos, se eliminará espontaneamente da economia nacional se o Estado não intervier. Há outras pessoas também capazes de reproduzir a multiplicação dos pães que esperam que os escravos sejam todos resgatados em vinte anos pelo fundo de emancipação, cuja renda anual não chega a dois mil contos. Nota de pé de página O resultado há sido este. Em onze anos o Estado não logrou manumitir senão onze mil escravos ou a média anual de mil escravos que equivale aproximadamente a 0,7% sobre o algarismo médio da população escrava existente no período de 1871 a 1882. É evidentemente obra mesquinha que não condiz à intensidade de intuito que a inspirou com certeza ninguém suspeitou em 1871 que ao cabo de tão largo período a humanitária empresa do Estado teria obtido este minguado fruto. Jornal do Comércio Artigo Editorial de 28 de setembro de 1882 Fim da nota de pé de página Este livro todo é uma resposta àquela pergunta 20 anos mais de escravidão é a morte do país esse período é com efeito curto na história nacional como por sua vez a história nacional é o momento na vida da humanidade e esta um instante na da terra e assim por diante mas 20 anos de escravidão quer dizer a ruína de duas gerações mais a que há pouco entrou na vida civil e a que for educada por essa isso é o adiamento por meio século da consciência livre do país 20 anos de escravidão quer dizer o Brasil celebrando em 1892 o quarto centenário do descobrimento da América com a sua bandeira coberta de crepe a ser assim toda a atual mocidade estaria condenada a viver com a escravidão a servi-la durante a melhor parte da sua vida a manter um exército e uma magistratura para torná-la obrigatória e pior talvez do que isso a ver as crianças que hão de tomar os seus lugares dentro de 20 anos educadas na mesma escola que ela Maxima de Betor Puerro de Vencia é um princípio de que a escravidão escarneceria vendo-o aplicado a simples crias mas ele deve ter alguma influência aplicado aos próprios filhos do senhor 20 anos de escravidão por outro lado quer dizer todo esse tempo o nome do Brasil inquinado unido com o da Turquia arrastado pela lama da Europa e da América objeto de irrisão na Ásia de tradições imemoriais e na Oceania três séculos mais jovens do que nós como há de uma nação assim atada ao pelourinho do mundo dar ao seu exército e a sua marinha que amanhã podem talvez ser empregados em dominar uma insurreição de escravos virtudes viris e militares inspirar-lhes o respeito da pátria como pode ela igualmente competir ao fim desse prazo de enervação com as nações menores que estão crescendo ao seu lado a República Argentina a razão de 40 mil imigrantes espontâneos e trabalhadores por ano e o Chile homogeneamente pelo trabalho livre com todo o seu organismo sadio e forte manter por esse período todo a escravidão como instituição nacional equivale a dar mais 20 anos para que exerça toda sua influência mortal a crença de que o Brasil precisa da escravidão para existir isso quando o norte que era considerado a parte do território que não poderia dispensar o braço escravo está vivendo sem ele e a escravidão floresce apenas em São Paulo que pode pelo seu clima atrair o colônia europeu e com seu capital pagar o salário do trabalho que empregue nacional ou estrangeiro estude-se a ação sobre o caráter e a índole do povo de uma lei do alcance e da generalidade da escravidão veja-se o que é o Estado entre nós poder coletivo que representa apenas os interesses de uma pequena minoria e por isso envolve-se e intervém em tudo que é da esfera individual como a proteção à indústria o emprego da reserva particular e por outro lado abstenço de tudo que é da sua esfera como a proteção à vida e segurança individual a garantia da liberdade dos contratos por fim prolongue-se pela imaginação por tão longo prazo a situação atual das instituições minadas pela anarquia e apenas sustentadas pelo servilismo com que a escravidão substitui ao liquidar-se respectivamente o espírito de liberdade e o de ordem e diga ao brasileiro que ama sua pátria se podemos continuar por mais 20 anos com esse regime corruptor e dissolvente se esperar 20 anos quisesse dizer preparar a transição por meio da educação do escravo desenvolver o espírito de cooperação promover indústrias melhorar a sorte dos servos da gleba repartir com eles a terra que cultivam na forma desse nobre testamento da condessa do Rio Novo suspender a venda e compra de homens abolir os castigos corporais e a perseguição privada fazer nascer a família respeitada apesar da sua condição honrada em sua pobreza importar colonos europeus o adiamento seria por certo um progresso mas tudo isso é incompatível com a escravidão no seu declínio na sua bancarrota porque tudo isso significaria aumento de despesa e ela só aspira a reduzir o custo das máquinas humanas de que se serve e a dobrar-lhes o trabalho dar 10 15 20 anos ao agricultor para preparar-se para o trabalho livre isto é condená-lo a previsão com tanta antecedência encarregá-lo de elaborar uma mudança é desconhecer a tendência nacional de deixar para o dia seguinte o que se deve fazer na véspera não é prolongando os dias da escravidão que se há de modificar essa aversão à previdência mas sim destruindo-a isto é criando a necessidade que é o verdadeiro molde do caráter tudo mais reduz-se a sacrificar um milhão e meio de pessoas ao interesse privado de seus proprietários interesse que vimos ser moralmente e fisicamente homicida por maior que seja a inconsciência desses dois predicados por parte de quem o explora em outras palavras para que alguns milhares de indivíduos não fiquem arruinados para que essa ruína não se consome eles precisam não somente de trabalho certo e permanente que o salário lhes pode achar mas também de que a sua propriedade humana continue a ser permutável isto é a ter valor na carteira dos bancos e desconto nas praças do comércio um milhão e meio de pessoas tem que ser oferecidas ao minotauro da escravidão e nós temos que alimentá-lo durante 20 anos mais com sangue das nossas novas gerações pior ainda do que isso 10 milhões de brasileiros que nesse decurso de tempo talvez cheguem a ser 14 continuarão a suportar os prejuízos efetivos e os lucros cessantes que a escravidão lhes impõe e vítimas do mesmo espírito retardatário que impede o desenvolvimento do país a elevação das diversas classes e conserva a população livre do interior em andragios e mais triste do que isso indiferente a sua própria condição moral e social quem interessa ou compaixão podem inspirar ao mundo 10 milhões de homens que confessam que em faltando-lhes o trabalho forçado e gratuito de poucas centenas de milhares de escravos agrícolas entre eles velhos mulheres e crianças se deixarão morrer de fome no mais belo rico e fértil território que até hoje nação alguma possuiu essa mesma atonia do instinto da conservação pessoal e da energia que ele demanda não estará mostrando a imperiosa necessidade de abolir a escravidão sem perda de um momento fim da sessão 16 sessão 17 capítulo 17 primeira parte receios e consequências a história do mundo e especialmente dos estados desta união mostram do modo o mais concludente que a prosperidade pública está sempre em uma proporção quase que matemática para o grau de liberdade de que gozam todos os habitantes do estado parágrafo citado por Olmsted a journey in the back country the willing intelligence admitida admitida a urgência da abolição para todos que não se contentam com o ideal de Java da América sonhado para o Brasil e aprovada a necessidade dessa operação tanto quanto pode provar sem cirurgia a necessidade de amputar a extremidade gangrenada para salvar o corpo devemos considerar os receios e as predições dos adversários da reforma em primeiro lugar porém é preciso examinar se há no país forças capazes de lutar com a escravidão e de vencê-la vemos como ela possui o solo e por esse meio tem ao seu serviço a população do interior que se compõe de moradores proletários tolerados em terras alheias sabemos que ela está senhora do capital disponível tem a sua mercê o comércio das cidades do seu lado a propriedade toda do país e por fim as suas ordens uma clientela formidável de todas as profissões advogados médicos engenheiros clérigos professores empregados públicos além disto a maior parte das forças sociais constituídas e seguramente dessas todas as que são resistentes e livres sustentam na quanto podem por outro lado é sabido que a escravidão assim defendida com esse exército alistado sob a sua bandeira não está disposta a capitular não está mesmo sitiada se não por forças morais isto é por forças que para atuarem precisam de ter um ponto de apoio dentro dela mesma em sua própria consciência pelo contrário é certo que a escravidão opor-se-á com a maior tenacidade e resolvida a não perder um palmo de terreno por lei a qualquer tentativa do estado para beneficiar os escravos palavras vagas promessas mentirosas declarações inofensivas tudo isso ela admite desde porém que se tratar de fazer uma lei de pequeno ou grande alcance direto para aqueles o chacal há de mostrar as presas a quem penetrar no seu ossário infelizmente para a escravidão ao enervar o país todo ela enervou-se também ao corromper corrompeu-se esse exército é uma multidão indisciplinada heterogênea ansiosa por voltar-lhe as costas essa clientela tem vergonha de viver das suas migalhas ou de depender do seu favor a população que vive nômada em terras de outrem no dia em que se lhe abre uma perspectiva de possuir legitimamente a terra em que se lhe consente viver como páreas abandonará sua presente condição de servos quanto as diversas forças sociais o servilismo as tornou tão fracas tímidas e irresolutas que elas serão as primeiras a aplaudir qualquer renovação que as destrua para reconstruí-las com outros elementos senhora de tudo e de todos a escravidão não poderia levantar em parte alguma do país um bando de guerrilhas que um batalhão de linha não bastasse para dispersar habituada ao chicote ela não pensa em serviço da espingarda e assim como está resolvida empregar todos os meios de 1871 os clubes da lavoura as cartas anônimas a difamação pela imprensa os insultos no parlamento as perseguições individuais que dão a medida da sua energia potencial está também decidida de antemão a resignar-se à derrota o que há de mais certo em semelhante campanha é que dez anos depois como aconteceu com a de 1871 os que nela tomarem parte contra a liberdade hão de ter vergonha da distinção que adquiriram e se hão de pôr a mendigar o voto daqueles a quem quiseram fazer o maior mal que um homem pode infligir a outro de afundá-lo na escravidão a ele ou aos seus filhos quando um braço generoso luta para salvá-los por tudo isso o poder da escravidão como ela própria é uma sombra ela porém conseguiu produzir outra sombra mais forte resultado como vimos da abdicação geral da função cívica por parte do nosso povo o governo o que seja essa força não se o pode melhor definir do que o fez na frase já uma vez citada o eloquente homem de estado que mediu pessoalmente com seu olhar de águia o vasto horizonte desse pico o poder é o poder isso diz tudo do alto dessa fantasmagoria colossal dessa evaporação da fraqueza e do entorpecimento do país dessa miragem da própria escravidão no deserto que ela criou a casa da fazenda vale tanto como a senzala do escravo sem dúvida alguma o parlamento no novo regime eleitoral está impondo a vontade de seus pequenos corrílios sobre os quais a lavoura exerce a maior coação mas ainda assim o governo paira acima das câmaras e quando seja preciso repetir o fenômeno de 1871 as câmaras hão de se sujeitar como então o fizeram essa é a força capaz de destruir a escravidão da qual aliás de humana ainda que talvez venham a morrer juntas essa força neste momento está avassalada pelo poder territorial mas todos veem que um dia entrará em luta com ele e que a luta será desesperada quer este peça abolição imediata quer peça medidas indiretas queira suprimir a escravidão de um jato ou somente fechar o mercado de escravos a opinião pública tal qual se está formando tem influência e ação sobre o governo ele representa o país perante o mundo concentra em suas mãos a direção de um vasto todo político que estaria pronto a receber sem abalo a notícia da emancipação se não fossem os distritos de café nas províncias de São Paulo Minas e Rio de Janeiro e assim é sempre impelido pela consciência nacional a afastar-se cada vez mais da órbita que a escravidão lhe traçou por maior que seja o poder desta o seu crédito nos bancos o valor da sua propriedade hipotecada ela está como erro dogmático para a verdade demonstrada uma onça de ciência vale por fim mais do que uma tonelada de fé assim também o mínimo dos sentimentos nobres da humanidade acaba por destruir o maior de todos os monopólios dirigido contra ele sem atribuir força alguma metafísica aos princípios quando não há quem os imponha ou quando a massa humana a que nós queremos aplicá-los lhe é refratária não desconta o alto demais o caráter os impulsos as aspirações da nação brasileira dizendo que todas as suas simpatias desprezados os interesses são pela liberdade contra a escravidão todavia é forçoso reconhecê-lo a atitude relutante da única força capaz de destruir esta última isto é o governo a medida insignificante ainda em que ele é acessível a opinião e o progresso lento desta não nos deixa esperar que se realize tão cedo o divórcio se não existisse a pressão abolicionista todavia ele seria ainda mais demorado o nosso esforço consiste pois em estimular a opinião em apelar para a ação que deve exercer entre todas as classes a crença de que a escravidão não avilta somente o nosso país arruína-o materialmente o agente está aí é conhecido é o poder o meio de produzí-lo é também conhecido é a opinião pública o que resta é inspirar a esta a energia precisa tirá-la do torpor que a inutiliza mostrar-lhe como a inércia prolongada é o suicídio vejamos agora os receios que a reforma inspira teme-se que a abolição seja a morte da lavoura mas a verdade é que não há outro modo de aviventá-la há noventa anos Noah Webster escreveu num opúsculo acerca dos efeitos da escravidão sobre a moral e a indústria o seguinte a um cidadão da América parece estranho e admira-se que no século XVIII e a nós brasileiros quase cem anos depois tal questão seja objeto de dúvida em qualquer parte da Europa e mais ainda assunto de discussão séria a questão se é mais vantajoso para o Estado que o camponês possua terra ou outros quaisquer bens e até que limite deve ser permitida essa propriedade no interesse público posta em concurso pela sociedade econômica de São Petersburgo entretanto não somente na Rússia e grande parte da Polônia mas também na Alemanha e Itália onde há muito a luz da ciência dissipou a noite da ignorância gótica os barões se ofenderiam com a simples ideia de dar liberdade aos seus camponeses esta repugnância deve nascer da suposição de que se os libertassem os seus estabelecimentos sofreriam materialmente porque o orgulho só não seria obstáculo ao interesse mas isto é um engano fatalíssimo e americanos não deveram ser os últimos a convencer-se de que o é os homens livres não só produzem mais como gastam menos do que escravos não só são mais trabalhadores são mais providos também e não há um proprietário de escravos na Europa ou América que não possa dobrar em poucos anos o valor de seu estabelecimento agrícola alforreando os escravos e ajudando-os no manejo das suas culturas as palavras finais que eu grifei são tão exatas e verdadeiras hoje como eram quando foram escritas tão exatas então como seriam no fundo ao tempo em que a Sicília romana estava coberta de ergástulos e os escravos viviam a mendigar ou a roubar a esse respeito a prova mais completa possível é a transformação material e econômica da lavoura nos estados do sul depois da guerra a agricultura é hoje ali muitas vezes mais rica próspera e florescente do que no tempo em que a colheita do algodão representava os salários sonegados a raça negra e as lágrimas e misérias do regime bárbaro que se dizia necessário aquele produto não é a mais rica somente por produzir maior colheita e dar maior renda é mais rica porque a estabilidade é outra porque as indústrias estão afluindo as máquinas multiplicando-se e a população vai crescendo em desenvolvimento moral intelectual e social desimpedido em data de 1º de setembro de 1882 escrevia o correspondente do times em filadélfia no fim da guerra disse enfaticamente um dos representantes do sul na recente convenção dos banqueiros em saratoga o sul ficou apenas com terras e dívidas contudo o povo começou a trabalhar para desenvolver as primeiras e libertar-se das segundas e depois de alguns anos de inteligente dedicação a esses grandes deveres ele conseguiu resultados que o surpreenderam tanto como ao resto do mundo assim a abolição da escravidão com a queda dos sistemas da agricultura que ela sustentava foi da maior vantagem para o sul nenhum país do globo passou por uma revolução social mais completa e todavia comparativamente pacífica e quase desapercebida do que os estados do sul desde 1865 o fim da rebelião encontrou o sul privado de tudo menos a terra e carregado de uma imensa dívida individual fora dos estados dívida contraída principalmente pelo crédito fundado no valor da propriedade escrava no maior estado do sul a geórgia esse valor subia a 30 milhões de dólares 60 mil contos a abolição destruiu a garantia mas deixou de pé a dívida e quando cessaram as hostilidades o sul estava exausto meio faminto e falido nacionalmente e individualmente com os libertos feitos senhores induzidos a toda sorte de excessos políticos pelos brancos sem escrúpulos que se puseram à frente deles depois da restauração da paz o alto preço do algodão incitou os lavradores a cultivá-lo quanto possível e como a nova condição do negro impediu seu antigo senhor de dispor do trabalho dele tornou-se a princípio costume quase invariável dos proprietários arrendarem as plantações aos libertos e procurarem tirar delas o mesmo rendimento que antes da rebelião e isso sem trabalho pessoal muitos desagricultores mudaram-se para as cidades deixando a administração das suas terras aos libertos e uma vez que eles fossem paga a renda do algodão não se importavam com os métodos empregados os negros livros de toda fiscalização lavraram imensas áreas remexendo a flor da terra com pequenos arados não empregando adubo nunca deixando o solo descansar e seguindo do modo mais fácil os métodos de cultura que aprenderam quando escravos desta forma cedo as plantações ficaram exaustas na superfície do solo e os libertos não puderam mais conseguir colheita bastante nem para pagar a renda nem para o seu próprio sustento os proprietários que viviam na ociosidade acharam-se assim com seus rendimentos suspensos e as suas terras estragadas ao passo que estando o país cheio de estabelecimentos nas mesmas condições a venda era quase impossível a qualquer preço a necessidade então forçou-os a voltar as suas plantações de modo que por administração pessoal elas pudessem ser restauradas das forças produtivas anterior mas esses processos negligentes e atrasados mantiveram o sul por diversos anos em uma condição extremamente precária durante a última década os agricultores convenceram-se de que tal sistema não devia continuar indefinidamente que o estilo de lavoura lhes estava arruinando as terras que os fabricantes e os banqueiros com os juros altos lucros enormes e dispondo incontestavelmente das colheitas eram os únicos a colher benefícios e que por falta de capital bastante para dirigirem os seus negócios pelo sistema de pagamento à vista eles se conservavam pobres e trabalhavam as suas plantações com a desvantagem sempre crescente isso determinou mudanças que foram todas para o bem duradouro do sul as plantações estão sendo cortadas em pequenos sítios e a classe mais inteligente está cultivando o menor número de geiras alternando as safras descansando a terra adotando o melhor sistema de lavrar e fazendo uso em grande escala de estrumes eles agora conseguem em muitos casos onde este sistema adiantado está há anos em prática um fardo de algodão por geira onde antes eram precisos cinco ou seis geiras para produzir um fardo de qualidade inferior eles estão também plantando mais trigo e aveia produzindo mais carne para os trabalhadores e mais forragem de diversas espécies para os animais a grande colheita é sempre o algodão que dá uma safra maior proporcionalmente à superfície do que anos atrás mas o algodão já não é tão rei absoluto como foi o sul pode sustentar-se por si só em quase toda a parte no que concerne a alimentação os mantimentos e o trigo do norte e do oeste não encontram mais ali o mesmo mercado de antes da guerra trabalhando por sistemas sensatos os plantadores estão tirando muito melhores resultados em geral livraram-se das dívidas e sentem-se em condição mais vantajosa ao passo que o trabalho no sul está tão contente que não se tem ouvido falar dele este verão esta é a grande revolução pacífica social e industrial que teve lugar nesta década todavia de modo tão quieto e surpreendente a todos quantas publicações do recenseamento a revelaram o mesmo correspondente em data de 1º de abril de 1880 havia transmitido algumas observações de Jefferson Davis o presidente da confederação sobre os resultados da medida que emancipou os escravos as suas opiniões ele confessou mudaram inteiramente com referência a cultura do algodão e do açúcar essas mercadorias principais do sul podem ser produzidas em maior abundância e com mais economia pagando-se o trabalho do que por escravos isto disse ele está demonstrado e serve para mostrar como foi vantajosa para os brancos a abolição da escravidão o sul depende menos do norte do que antes da guerra ao passo que ele continua a exportar os seus grandes produtos o algodão e o açúcar o povo está produzindo maior variedade de colheitas para uso próprio e há de eventualmente competir com o norte em manufaturas e nas artes mecânicas nota de pé de página em 1861 antes da guerra a colheita de algodão era de 3.650.000 fardos em 1871 foi de 4.340.000 fardos em 1881 6.589.000 fardos em dois anos o sul produziu 12 milhões de fardos o sul está também adiantando-se diz o Times na manufatura de instrumentos agrícolas coiro vagões marcenaria sabão amido etc e esses produtos com o crescimento do comércio de algodão açúcar fumo arroz trigo e provisões para a marinha hão de aumentar materialmente a riqueza dos diversos estados como corolário natural desse surpreendente progresso os lavradores se estão tornando mais ricos e mais independentes e em alguns estados do sul se está fazendo um grande esforço para impedir a absorção das pequenas lavouras pelas maiores por outro lado o professor E.W. Dillian pretende que a raça negra aumentou nos últimos 10 anos a razão de 34% enquanto que a branca aumentou cerca de 29% ele calcula que dentro de um século haverá nos estados do sul 192 milhões de homens de cor Fim de nota de pé de página Ambas essas citações encerram com a autoridade da experiência e da história elaborada debaixo de nossas vistas grandes avisos aos nossos agricultores assim como a maior animação para o nosso país Não há dúvida que o trabalho livre é mais econômico mais inteligente mais útil à terra benéfico ao distrito onde ela está encravada mais próprio para gerar indústrias civilizar o país e elevar o nível de todo o povo Para a agricultura o trabalho livre é uma vida nova fecunda estável e duradoura Buarque de Macedo entreviu a pequena lavoura dos atuais escravos em torno dos engenhos centrais de açúcar e deu esse testemunho disso para despertar a energia individual A todos os respeitos o trabalho livre é mais vantajoso do que o escravo não é a agricultura que há de sofrer por ele Sofrerão porém os atuais proprietários e se sofrerem terão o direito de queixar-se do Estado Acabamos de ler que a guerra civil americana só deixou em mãos dos antigos senhores terras e dívidas Mas entre nós não se dá o mesmo que nos Estados Unidos Ali a emancipação veio depois de uma rebelião a qual nenhuma outra pode ser comparada depois de um bloqueio ruinoso e muito mais cedo do que os abolicionistas mais esperançosos de Boston ou New York podiam esperar No Brasil fez-se há 12 anos uma lei que para os atuais possuidores não podia senão significar que a nação estava desejosa de porter uma escravidão que tinha vergonha de ser um país de escravos e só não decretava em vez da alforria aos nascituros a dos próprios escravos para não prejudicar os interesses dos senhores O Brasil em outras palavras para não ferir de leve a propriedade de uma classe de indivíduos muitos deles estrangeiros filhos de países onde a escravidão não existe e nos quais a proibição de possuir escravos qualquer que seja a latitude já dever a parte do estatuto pessoal da nacionalidade assentiu a continuar responsável por um crime O argumento dos proprietários de escravos é com efeito este O meu escravo vale um conto de réis empregado nele de boa fé ou possuído legalmente pelo princípio de acessão do fruto Se tendes um conto de réis para dar-me por ele tendes o direito de libertá-lo mas se não tendes essa quantia ele continuará meu escravo Eu admito este argumento o qual significa isto Desde que uma geração consentiu ou tolerou um crime qualquer seja pirataria seja escravidão outra geração não pode suprimir esse crime sem indenizar os que cessaram de ganhar por ele Isto é enquanto não tiver o capital que esse crime representa não poderá por mais que a sua consciência se revolte e ela queira viver honestamente desprender-se da responsabilidade de cobrir-lo com a sua bandeira e de prestar-lhe o auxílio das suas tropas em caso de necessidade A vista dessa teoria nenhum país pode subir um degrau na escala da civilização e da consciência moral se não tiver com que desapropriar a sua própria moralidade e o seu atraso adota entretanto esse ponto de vista para simplificar a questão e conceda o princípio que o Estado deva entrar em acordo para indenizar a propriedade escrava legalmente possuída Em 1871, porém a nação brasileira deu o primeiro aviso à escravidão de que a consciência avechava e ela estava ansiosa por liquidar este triste passado e começar vida nova pode alguém que tenha adquirido escravos depois dessa data queixar-se de não ter sido informado de que a reação do brilho e do pudor começava a atingir as faces da nação o preço dos escravos subiu depois da lei chegou em São Paulo a três contos de réis como subida depois de acabar do tráfico sendo o efeito de cada lei humanitária que restringe a propriedade humana aumentar-lhe o valor como de qualquer outra mercadoria cuja produção diminui quando a procura continua a mesma mas tem o Estado que responder pelo incremento de valor do escravo sátira pungente de cada medida de moralidade social e que mostra como o comércio da carne humana gira todo fora da ação do patriotismo não é só do que a lei proíbe que o cidadão ansioso do nome do seu país deve abster-se conscienciosamente mas de tudo quanto ele sabe que a lei só não proíbe porque não pode e que envergonha a lei sobretudo depois que a nação lhe dá um aviso de que é preciso acabar quanto antes com esse abuso cada brasileiro ajudando o Estado a fazê-lo haverá entre nós quem desconheça que a Constituição teve vergonha da escravidão e que a lei de 28 de setembro de 1871 foi um solene aviso nacional um apelo ao patriotismo durante 50 anos a grande maioria da propriedade escrava foi possuída ilegalmente nada seria mais difícil aos senhores tomados coletivamente do que justificar perante um tribunal escrupuloso a legalidade daquela propriedade tomada também em massa 12 anos porém depois da lei de 28 de setembro como fundariam eles quaisquer acusações de má fé espoliação e outras contra o Estado por transações efetuadas sobre escravos ninguém infelizmente espera que a escravidão acabe de todo no Brasil antes de 1890 não há poder atualmente conhecido que nos deixe esperar uma duração menor e uma lei que hoje lhe marcasse esse prazo aplacaria de repente as ondas agitadas pois bem não há escravo que dentro de 5 anos não tenha pago seu valor sendo seus serviços inteligentemente aproveitados pense entretanto a lavoura faça cada agricultor a conta dos seus escravos do que eles efetivamente lhe custaram e do que lhe renderam das crias que produziram descontando os africanos importados depois de 1831 e seus filhos conhecidos pelos quais seriam o traje reclamarem uma indenização pública e vejam se o país depois de grandes e solenos avisos para que descontinuassem essa indústria cruel não tem o direito de extingui-la de chofre sem ser acusados de o sacrificar se eles não conseguem remir as suas hipotecas pagar as suas dívidas a culpa não é dos pobres escravos que os ajudam quanto podem e não devem responder pelo que o sistema da escravidão tem de mal e contrário aos interesses do agricultor dê cada senhor hoje uma papeleta a cada um dos seus escravos inscrevendo na primeira página não já o que ele lhe custou somente este processo eliminaria metade da escravatura legal mas o que cada um vale no mercado e lance ao crédito desse escravo cada serviço que ele preste dentro de pouco tempo a dívida estaria amortizada se alguma coisa o escravo lhe ficar restando ele mesmo fará honra a sua firma servindo-o depois de livre tudo o que não for isso é usura e a pior de todas a de Shilok levantada sobre a carne humana e pior do que a de Shilok executada pelo próprio usurário se a agricultura hoje não dá rendimento para a amortização da dívida hipotecária e não há probabilidade de que em algum tempo a lavoura com o presente sistema possa libertar os seus escravos sem prejuízo não há vantagem alguma para o Estado em que a propriedade territorial continue em mãos de quem não pode fazê-la render e isso mediante a conservação por lei de um sistema desacreditado de sequestro pessoal nesse caso a emancipação teria ainda vantagem de introduzir sangue novo na agricultura promovendo a liquidação do atual regime a lavoura quer a do açúcar quer a do café nada tem que temer do trabalho livre se hoje o trabalho é escasso se há uma população livre válida e desocupada que já se calculou em seis províncias somente em cerca de três milhões de braços continua inativa se o próprio liberto recusa trabalhar na fazenda onde cresceu tudo isso é resultado da escravidão que faz do trabalho ao lado do escravo um desar para o homem livre desar que não é para o europeu mas que o liberto reconhece e não tem coragem para sobrepujar nota de pé de página tentativas centralizadoras do governo liberal pelo senador Godoy de São Paulo nesse opúsculo ao seguinte cálculo dos braços empregados na lavoura das províncias de Minas Gerais Ceará São Paulo Bahia Pernambuco Rio de Janeiro livres 1.434.170 Escravos 650.540 Braços livres válidos desocupados de 13 a 45 anos 2.822.583 Fim de nota de pé de página Tudo nessa transição tão fácil havendo boa inteligência entre o país e a lavoura como difícil resistindo essa ao fato consumado depende dos nossos agricultores Se a escravidão não houvesse por assim dizer esgotados recursos do nosso crédito se a guerra do Paraguai cujas origens distantes são tão desconhecidas ainda não nos tivesse murado futuro por uma geração toda nada seria mais remunerador para o Estado do que ajudar por meio de seu capital a rápida reconstrução da nossa agricultura auxílios à lavoura para outro fim diverso da emancipação para mobilizar e fazer circular pela Europa com letras hipotecárias como pretendia a lei de 6 de novembro de 1875 a propriedade escrava seria além de um plano injusto de socorros à classe a mais favorecida à custa de todas as outras complicar a falência da lavoura com a do Estado e arrastá-los à mesma ruína nem auxílios à lavoura pode significar em um país democratizado como o nosso e que precisa do imposto territorial para abrir espaço à população agrícola um subsídio à grande propriedade com o desprezo dos pequenos lavradores que aspiram a possuir o solo onde são rendeiros mas por outro lado de nenhum modo poderia o Estado usar melhor o seu crédito do que para numa contingência facilitar a agricultura a transição do regime romano dos ergástulos ao regime moderno do salário e do contrato livre não há em todo movimento abolicionista e no futuro que ele está preparando se não benefício para a agricultura como indústria nacional e como classe para os agricultores solváveis ou que saibam aproveitar as condições transformadas do país o exemplo dos Estados do Sul deve servir-lhes de farol cada um dos escolhos em que seria possível naufragar foram cuidadosamente iluminados nem rebelião contra uma consciência nacional superior nem desconfiança de seus antigos escravos nem abandono completo das suas terras aos libertos nem absenteísmo nem a rotina da velha cultura nem desânimo mas reconhecimento do fato consumado como um progresso para o país todo e portanto para eles mesmos que são e continuarão a ser a classe preponderante do país a criação de novos laços de gratidão e amizade entre eles e os que os serviram como cativos e estão presos às suas terras a elevação dessa classe pela liberdade a melhor educação dos seus filhos a indústria a perseverança a agronomia nós não estamos combatendo a lavoura contra o seu próprio interesse não só a influência política dos nossos agricultores há de aumentar quando se abaterem essas muralhas de preconceitos e suspeitas que lhe cercam as fazendas e os engenhos como também a sua segurança individual será maior e os seus recursos crescerão para e passo com bem-estar a dignidade o valor individual da população circunvizinha o trabalho livre dissipando os últimos vestígios da escravidão abrirá o nosso país à imigração europeia será o anúncio de uma transformação viril e far-nos-á entrar no caminho do crescimento orgânico e portanto homogêneo o antagonismo latente das raças a que a escravidão é uma provocação constante e que ela não deixa morrer por mais que isso lhe convenha desaparecerá de todo tudo isso servirá para reconstruir sobre bases sólidas o ascendente social da grande propriedade para abrir-lhe altas e patrióticas ambições para animá-la do espírito de liberdade que nunca fez a desgraça de nenhum povo e de nenhuma classe volte a nossa lavoura resolutamente às costas da escravidão como fez com o tráfico e dentro de 20 anos de trabalho livre os proprietários territoriais brasileiros formarão uma classe a todos os respeitos mais rica mais útil mais poderosa e mais elevada na comunhão do que hoje quem fala sinceramente esta linguagem só deve ser considerado inimigo da lavoura se lavoura e escravidão são sinônimos mas quando pelo contrário esta é a vítima daquela quando humilhando o escravo a escravidão não consegue se não arruinar o senhor entregar depois de duas gerações as suas terras à usura e atirar os seus descendentes ao hospício do estado quem denuncia honestamente a escravidão não denuncia a lavoura mas trata de separá-la da influência que a entorpece ainda que para salvá-la seja preciso descrever com toda a verdade o que a escravidão faz dela foi sempre a sorte de quantos se opuseram à loucura de uma classe ou de uma nação e procuraram convencê-las de que se sacrificavam perseverando num erro ou num crime serem tidos por inimigos de uma ou de outra cobden foi considerado um inimigo da agricultura inglesa porque pediu que o pobre tivesse o direito de comprar o pão barato e tier foi acusado de traidor à França porque quis detê-la no caminho de sedã pensem porém os nossos lavradores no futuro dois meninos nasceram na mesma noite de 27 de setembro de 1871 nessa fazenda cujo regime se pretende conservar um é senhor do outro hoje eles têm cada um perto de 12 anos o senhor está sendo objeto de uma educação esmerada o escravo está crescendo na senzala quem há tão descrente do Brasil a ponto de supor que em 1903 quando ambos tiverem 32 anos esses dois homens estarão um para o outro na mesma relação de senhor e escravo quem não admite que essas duas crianças uma educada para grandes coisas outra embrutecida para o cativeiro representam duas correntes sociais que já não correm paralelas e se corressem uma terceira a dos nascidos depois daquela noite se revelizia de canal mas se encaminham para um ponto dado na nossa história que em 1903 na qual devem forçosamente confundir-se pois bem o abolicionismo o que pretende é que essas duas correntes não se movam uma para a outra mecanicamente por causa do declive que encontram mas espontaneamente em virtude de uma afinidade nacional consciente queremos que se ilumine a escravidão a escravidão que moralmente arruina ambos fim da sessão 17 sessão 18 capítulo 17 segunda parte conclusão posso dar posso dar por terminada a tarefa que empreendia ao começar este volume de propaganda desde que não entre em meu propósito discutir as diversas medidas propostas para aperfeiçoar a lei de 28 de setembro de 1871 como o plano de localizar a escravidão o de transformar os escravos ingênuos em servos da gleba o aumento do fundo de emancipação todas essas medidas são engendradas por espíritos que não encaram a escravidão como fator social como um impedimento levantado no caminho do país todo ao desenvolvimento e bem estar de todas as classes a educação das novas gerações nenhum deles compreende a significação política moral e econômica para uma nação qualquer mergulhada na escravidão de um testemunho como o seguinte dado em sua mensagem de 1881 ao congresso pelo presidente James Garfield sobre os efeitos da emancipação nos Estados Unidos a vontade da nação falando com a voz da batalha por intermédio de uma constituição emendada cumpriu a grande promessa de 1767 ao proclamar a liberdade em todo o país para todos seus habitantes a elevação da raça negra do cativeiro a plenitude dos direitos do cidadão é a mais importante mudança política que nós conhecemos desde que foi adotada a constituição de 1787 nenhum homem refletido deixará de reconhecer os benéficos efeitos daquele acontecimento sobre as nossas instituições e o nosso povo ele livrou-nos do constante perigo de guerra e dissolução aumentou imensamente as forças morais e industriais do nosso povo libertou tanto o senhor como o escravo de uma relação que prejudicava e enfraquecia ambos entregou a sua própria tutela a virilidade de mais de 5 milhões de pessoas e abriu a cada uma delas uma carreira de liberdade e de utilidade deu uma nova inspiração ao poder do self-help em ambas as raças tornando o trabalho mais honroso para uma e mais necessário a outra a influência dessa força há de crescer cada vez mais e dar melhores frutos com o andar dos tempos nós porém que temos certeza de que essa mesma linguagem honrosa para todos ex-escravos e ex-senhores poderia ser usada poucos anos depois do ato que abolisse hoje a escravidão no Brasil não podemos querer que se sacrifiquem esses grandes interesses do país aos interesses de uma classe retardatária que nunca se apressou a acompanhar a marcha do século e da nação apesar dos avisos da lei e das súplicas dos brasileiros patriotas tanto mais que tal sacrifício seria em pura perda a nossa verdadeira política dizia em 1854 o jornal do sul da união americana é olhar para o Brasil como a segunda grande potência escravocrata um tratado do comércio e aliança com o Brasil conferir-nos-á o domínio sobre o Golfo do México e os estados que ele banha juntamente com as ilhas e a consequência disto colocará a escravidão africana fora do alcance do fanatismo no interior ou no estrangeiro esses dois grandes países de escravos devem proteger e fortificar os seus interesses comuns nós podemos não só preservar a escravidão doméstica como também desafiar o poder do mundo esse sonho de união e aliança esclavagista desfez-se nas sucessivas batalhas que impediram a formação de um grande poderoso estado americano criado para perpetuar e estender pela América toda o cativeiro das raças africanas mas o Brasil continua a ser aos olhos do continente o tipo da nação de escravos o representante de uma forma social rudimentar opressiva e antiga até quando será esse nosso renome e teremos em nossos portos esse sinal de peste que afasta os imigrantes para os estados que procuram competir conosco o nosso país foi visitado e estudado por homens de ciência o maior de todos eles Charles Darwin mais de uma vez tenho feito uso desse exemplo não achou outras palavras com que despedir-se de uma terra cuja admirável natureza deveria ter exercido a maior atração possível sobre o seu espírito criador se não esta no dia 19 de agosto deixamos por fim as praias do Brasil eu agradeço a Deus nunca mais hei de visitar um país de escravos o espetáculo da escravidão na América em pleno reinado da natureza no meio das formas as mais belas variadas e pujantes que a vida assume em nosso planeta não podia esperar outros sentimentos a sábios se não os que nos expressaram Darwin Agassiz e antes deles Humbold e José Bonifácio não é porém a mortificação desinteressada e insuspeita dos que amam e admiram a nossa natureza que nos causa o maior dano é sim a reputação que temos em toda a América do Sul de país de escravos isto é de sermos uma nação endurecida áspera insensível ao lado humano das coisas é mais ainda pela reputação injusta porque o povo brasileiro não pratica a escravidão e é vítima dela transmitida ao mundo inteiro e infiltrada no espírito da humanidade civilizada Brasil e a escravidão tornaram-se assim sinônimos daí a ironia com que foi geralmente acolhida a legenda de que íamos fundar a liberdade no Paraguai daí o desvio das correntes de imigração para o Rio Prata que se devesse ter uma política maquiavélica invejosa e egoísta devia desejar ao Brasil os 30 anos mais de escravidão que os advogados desse interesse reclamam nota de pé de página eis um trecho da notícia em que o informante descreve no jornal do comércio a recepção feita ao doutor Avelaneda ex-presidente da república argentina por um dos nossos principais fazendeiros um líder da classe e um dos homens mais esclarecidos que ela possui o senhor barão do Rio Bonito entrando-se deparava-se com um verdadeiro bosque semeado de lanternas venezianas escudos alegóricos condísticos onde se liam por exemplo aos promotores da indústria salve a fraternidade dos povos é um sorriso de Deus etc formou-se então uma quadrilha dentro de um círculo gigantesco formado pelos 400 escravos da fazenda os quais ergueram entusiásticos vivos aos seus carinhosos senhores com a lembrança recente dessa festa brasileira e deste contraste da fraternidade dos povos com a escravidão o doutor Avelaneda teria lido com dobrado orgulho de argentino os seguintes trechos da última mensagem de seu sucessor em 1881 chegaram 32.817 imigrantes em 1882 entraram em nossos portos 51.503 esta marcha progressiva da imigração é puramente espontânea uma vez votados os fundos que se destinem a esse objeto realizados como seluão em breve os projetos de propaganda para que concorreste no ano passado com a vossa sanção e desde que fomos assim melhor conhecidos nesses grandes viveiros de homens da Europa oferecida a terra em condições vantajosas e mantida sobretudo a situação de paz que nos rodeia a imigração acudirá as nossas plagas em massas compactas que por mais numerosas que se apresentem encontrarão amplo espaço e generosa compensação ao seu trabalho mensagem de maio de 1883 páginas 31 e 32 guardando nós a escravidão e tendo a república argentina paz esta será dentro de 20 anos uma nação mais forte mais adiantada e mais próspera do que o Brasil e o seu crescimento e a natureza do seu progresso e das suas instituições exercerá sobre as nossas províncias do sul o efeito de uma atração desagregante que talvez seja irresistível fim da nota de pé de página se o Brasil só pudesse viver pela escravidão seria melhor que ele não existisse mas essa dúvida não é mais possível ao lado de uma população que entre escravos e ingênuos não passa de um milhão e quinhentos mil habitantes temos uma população livre seis vezes maior se o resultado da emancipação fosse o que não seria destruir a grande cultura atual de gêneros de exportação e o país atravessasse uma crise quanto ao rendimento nacional mesmo isso não seria um mal relativamente ao estado presente que se não é já a insolvabilidade encoberta ou adiada pelo crédito está muito perto de o ser e se durar a escravidão há de sê-lo a escravidão tirou-nos o hábito de trabalhar para alimentar-nos mas não nos tirou o instinto nem a necessidade da conservação e esta há de criar novamente a energia atrofiada se por um lado a escravidão devesse forçosamente ser prolongada por todo seu prazo atual os brasileiros educados nos princípios liberais do século deveriam logo resignar-se a mudar de pátria mas e esta é a firme crença de todos nós que a combatemos a escravidão em vez de impelir-nos retém-nos em vez de ser uma causa de progresso e expansão impede o crescimento natural do país deixá-la dissolver-se e desaparecer insensivelmente como ela pretende é manter um foco de infecção moral permanente no meio da sociedade durante duas gerações mais tornando por longo tempo endêmico o servilismo e a exploração do homem pelo homem em nosso território o que esse regime representa já o sabemos moralmente é a destruição de todos os princípios e fundamentos da moralidade religiosa ou positiva a família a propriedade a solidariedade social a aspiração humanitária politicamente é o servilismo e a degradação do povo a doença do funcionalismo o enfraquecimento do amor da pátria a divisão do interior em feudos cada um com seu regime penal o seu sistema de provas a sua inviolabilidade perante a polícia e a justiça econômica e socialmente é o bem-estar transitório de uma classe única e essa decadente e sempre renovada a eliminação do capital produzido pela compra de escravos a paralisação de cada energia individual para o trabalho na população nacional o fechamento dos nossos portos aos imigrantes que buscam a América do Sul a importância social do dinheiro seja como for adquirido o desprezo por todos os que por escrúpulos se inutilizam ou atrasam numa luta de ambições materiais a venda dos títulos de nobreza a desmoralização da autoridade desde a mais alta até a mais baixa a impossibilidade de surgirem individualidades dignas de dirigir o país para melhores destinos porque o povo não sustenta os que o defendem não é leal aos que se sacrificam por ele e o país no meio de todo esse rebaixamento do caráter do trabalho honrado das virtudes obscuras da pobreza que procura elevar-se honestamente está como se disse dos estados do sul apaixonado pela sua própria vergonha tudo por certo neste triste negócio da escravidão não é assim desanimador nós vemos hoje felizmente por toda a parte sinais de que a manumissão de escravos se entranhou no patriotismo brasileiro e forma a solenidade principal das festas de família e públicas desde 1873 até hoje foram escritas nos nossos registros oficiais 87.005 manumissões e apesar de ser impossível calcular o capital que esse número representa não se conhecendo as idades nem as condições individuais dos alforriados aqueles algarismos são um elevado expoente da generosidade de caráter dos brasileiros tanto mais assim quanto são as cidades onde a propriedade escrava se acha muito subdividida entre numerosas famílias pobres que se destacam proeminentemente na lista e não o campo onde há as grandes fábricas das fazendas na corte por exemplo com uma população escrava neste decênio de 54.167 indivíduos ao passo que a morte eliminou 8.000 a liberalidade pública e particular manumitiu 10.000 enquanto que na província do Rio de Janeiro com uma população escrava no mesmo período de 332.949 indivíduos a morte deu baixa na matrícula a 51.269 escravos e foram alforreados 12.849 em outros termos na capital do país a generosidade nacional segue as pisadas da morte na província esta ceifa 4 vezes mais depressa por mais que nos desvaneçamos de ter registrado em 10 anos 87.005 manumissões devemos não esquecer que no mesmo período só na província do Rio de Janeiro houve um movimento de importação e exportação entre os seus mais diversos municípios de 124.000 escravos isto quer dizer que o mercado de escravos as transações de compra e venda sobre propriedade humana deixam na sombra o valor das alforrias concedidas também em todo o país ao passo que foram alforreados de 1873 a 1882 70.183 escravos morreram em cativeiro 132.777 ou cerca do dobro mas quando a morte que é uma força inerte e inconsciente elimina dois e a nação elimina um esta fez 10 ou 20 vezes menos do que aquela que não tem interesse nem dever de honra no problema que está fatidicamente resolvendo pensem os brasileiros antes de tudo nessa imensa população escrava que excede 1 milhão e 200 mil e nos senhores desses homens pensem nos que morrem e nos que nascem ou para serem criados como escravos ou para serem educados como senhores e vejam se esses 2 milhões de unidades nacionais devem ser ainda entregues à escravidão para que ela torture umas até a morte corrompa as outras desde a infância e se os outros milhões de brasileiros restantes devem continuar a ser os clientes ou servos de um interesse que lhes repugna ia viver sob o regime universal e obrigatório da escravidão tornada um imperium in imperio assim foi em toda parte como os rios brilham com cores diferentes mas a cloaca é sempre a mesma escreveu Momsen estudando a invariável pintura da escravidão antiga assim a Itália da época ciceroniana parece-se essencialmente com a Elas de Políbio e mais ainda com a Cartago do tempo de Aníbal onde exatamente do mesmo modo o regime onipotente do capital arruinou a classe média elevou o negócio e a cultura da terra ao maior grau de florescimento e por fim produziu a corrupção moral e política da nação é essa mesmíssima instituição carregada com as culpas da história toda que eliminada da Ásia e da Europa esmagada na América proscrita pela consciência humana e em véspera de ser tratada por ela como pirataria se refugia no Brasil e nos suplica que a deixemos morrer naturalmente isto é devorando para alimentar-se o último milhão e meio de vítimas humanas que lhe restam no mundo civilizado o que devemos fazer o que aconselham ao país que até hoje tem sido a criatura daquele espírito infernal mas que já começa a repudiar essa desonrosa tutela os que adquiriram o direito de dar-lhe conselhos o que lhe aconselha a igreja cujos bispos estão mudos vendo os mercados de escravos abertos a imprensa as academias os homens de letras os professores de direito os educadores da mocidade todos os depositários da direção moral do nosso povo o que lhe dizem os poetas a quem Castro Alves mostrou bem que num país de escravos a missão do poeta é combater a escravidão a mocidade a quem Ferreira de Menezes e Manuel Pedro para só falar dos mortos podem ser apontados como exemplo do que é a frutificação do talento quando a liberdade é que o fecunda o que lhe aconselham por fim dois homens que tem cada um a responsabilidade de guias do povo um o senhor Saraiva escreveu em 1868 com a escravidão do homem e do voto continuaremos a ser como somos hoje menosprezados pelo mundo civilizado que não pode compreender se progrida tão pouco como a natureza tão rica e disse em 1873 a grande injustiça da lei é não ter cuidado das gerações atuais o outro é o herdeiro do nome e do sangue de José Bonifácio a cujos ouvidos devem ecoar as últimas palavras da representação a constituinte como um apelo irresistível de além túmulo e cuja carreira política será julgada pela história como a de um sofista eloquente se ele não colocar ainda os sentimentos de justiça liberdade e igualdade que tratou de despertar em nós acima dos interesses dos proprietários de homens de São Paulo a minha firme convicção é que se não fizermos todos os dias novos e maiores esforços para tornar o nosso solo perfeitamente livre se não tivermos sempre presente a ideia de que a escravidão é a causa principal de todos os nossos vícios defeitos perigos e fraquezas nacionais o prazo que ainda ela tem de duração legal calculadas todas as influências que lhe estão precipitando o desfecho está assinalado por sintomas crescentes de dissolução social quem sabe mesmo se o historiador do futuro não terá que aplicar-nos uma dessas duas frases ou a de Ewald sobre Judá a destruição total do antigo reino era necessária antes que se pudesse porter uma escravidão que ninguém se aventurava a dar mais um passo sequer para banir ou pior ainda esta de Goldwyn Smith sobre a União Americana os estados cristãos da América do Norte associaram-se com a escravidão por causa do império e por orgulho de serem uma grande confederação e sofreram a penalidade disso primeiro no veneno que o domínio do senhor de escravos espalhou por todo o sistema político e social e segundo com esta guerra terrível e desastrosa uma guerra em que o Brasil entrasse contra um povo livre com a sua bandeira ainda atisnada pela escravidão poria instintivamente as simpatias liberais do mundo do lado contrário ao nosso e uma nação de grande inteligência nativa livre da praga do militarismo político e das guerras civis sul-americanas branda e suave de coração pacífica e generosa seria por causa desse mercado de escravos que ninguém tem a coragem de fechar considerada mais retrógrada e atrasada do que outros países que não gozam das mesmas liberdades individuais não tem a mesma cultura intelectual o mesmo desinteresse nem o mesmo espírito de democracia e igualdade que ela escrevi este volume pensando no Brasil e somente no Brasil sem ódio nem ressentimento e sem descobrir em mim mesmo contra quem quer que fosse um átomo consciente dessa inveja que Antônio Carlos disse ser o ingrediente principal de que são amassadas nossas almas ataquei abusos vícios práticas denunciei um regime todo e por isso terei ofendido os que se identificam com ele mas não se pode combater o interesse da magnitude e da ordem da escravidão sem dizer o que ele é os senhores são os primeiros a qualificar como eu próprio a instituição com cuja sorte se entrelaçaram as suas fortunas a diferença está somente que eu sustento que um regime nacional assim unanimemente condenado não deve ser mantido porque está arruinando cada vez mais o país e eles querem que essa instituição continue a ser legalmente respeitada acabe-se com a escravidão tenha-se a coragem de fazê-lo e ver-se-á como os abolicionistas estão lutando no interesse mesmo da agricultura e de todos os agricultores salváveis sendo que a escravidão não há de salvar os que não sejam exceto a custa da alienação das suas terras e escravos isto é da sua qualidade de lavradores continue porém o atual sistema a enfraquecer e corromper o país aproximando-o da decomposição social em vez de ser suprimida heroicamente patrioticamente nobremente com apoio de grande número de proprietários esclarecidos e que ousem renunciar a sua propriedade pensante reconhecendo os direitos da natureza humana e o futuro há de infelizmente justificar o desespero o medo patriótico a humilhação e a dor que o adiamento da abolição nos inspira analisei detidamente algumas das inúmeras influências contrárias ao desenvolvimento orgânico do país exercidas pela escravidão nenhum espírito sincero contestará a filiação de um só desses efeitos nem a importância vital do diagnóstico a escravidão procurou por todos os meios confundir-se com o país e na imaginação de muita gente o conseguiu atacar a bandeira negra é ultrajar a nacional denunciar o regime das senzalas é infamar o Brasil todo por uma curiosa teoria todos nós brasileiros somos responsáveis pela escravidão e não há como lavarmos as mãos do sangue dos escravos não basta não possuir escravos para não se ter parte no crime quem nasceu com esse pecado original não tem batismo que o purifique os brasileiros são tão responsáveis pela escravidão segundo aquela teoria porque a consentem não se mostra como o brasileiro que individualmente a repele pode destruí-la nem como as vítimas de um sistema que as degrada para não reagirem podem ser culpadas da paralisia moral que as tocou os napolitanos foram assim responsáveis pelo burbonismo os romanos pelo poder temporal os polacos pelo czarado os cristãos novos pela inquisição mas fundada ou não essa é a crença de muitos e a escravidão atacada nos mais melindrosos recantos onde se refugiou no seu entrelaçamento com tudo que a pátria tem de mais caro a todos nós ferida por assim dizer nos braços dela levanta contra o abolicionismo o grito de traição não sei o que possa um escritor público fazer de melhor do que mostrar aos seus compatriotas os seus defeitos se fazer isso é ser considerado antinacional eu não desejo furtar minha acusação eu pela minha parte ecoo essas palavras de Stuart Mill o contrário é talvez o meio mais seguro de fazer caminho entre nós devido a índole nacional que precisa da indulgência e da simpatia alheia como as nossas florestas virgens precisam de umidade mas nenhum escritor de consciência que deseje servir ao país despertando seus melhores instintos tomará essa humilhante estrada da adulação a superstição de que o povo não pode errar a que a história toda é um desmentido não é necessária para fundar a lei da democracia a qual vem a ser que ninguém tem o direito de acertar por ele e de impor-lhe o seu critério quanto a pátria que somos acusados de mutilar é difícil definir o que ela seja a pátria varia em cada homem para o alsaciano ela está no solo no montes patros et incunabula nostra para o judeu é fundamentalmente a raça para o muçulmano a religião para o polaco a nacionalidade para o imigrante o bem-estar e a liberdade assim como para o soldado confederado foi o direito de ter instituições próprias o Brasil não é a geração de hoje nem ela pode deificar-se e ser a pátria para nós que temos outro ideal Antônio Carlos foi acusado de haver renegado seu país quando aconselhou a Inglaterra que cobrisse os navios de nossas águas para bloquear os ninhos de piratas do rio e da Bahia mas quem desconhece hoje que ele passou a posteridade como vingador da honra e da dignidade do Brasil longe de eu injuriar o país mostrando-lhe que tudo quanto há de vicioso fraco indeciso e rudimentar nele provém da escravidão parece que dessa forma quis converter a instituição segregada que tudo absorveu em bode emissário de Israel carregá-lo com todas as faltas do povo e fazê-lo desaparecer com elas no deserto o orgulho nacional procura sempre ter a mão dessas vítimas expiatórias é melhor que sejam indivíduos mas a penitência figura-se mais completa quando são famílias e classes ou é um regime todo não me acusa entretanto a consciência de haver prometido um milênio para o dia em que o Brasil celebrasse um jubileu hebraico libertando todos os servos a escravidão é um mal que não precisa mais de ter as suas fontes renovadas para atuar em nossa circulação e que hoje dispensa a relação de senhor e escravo porque já se diluiu no sangue não é portanto a simples emancipação dos escravos ingênuos que há de destruir esses germes para os quais o organismo adquiriu tal afinidade a meu ver a emancipação dos escravos e dos ingênuos pode repeti-lo porque esta é a ideia fundamental deste livro é o começo apenas da nossa obra quando não houver mais escravos a escravidão poderá ser combatida por todos os que hoje nos achamos separados em dois campos só porque há um interesse material de permeio somente depois de libertados os escravos e os senhores do julgo que os inutiliza igualmente para a vida livre poderemos empreender esse programa sério de reformas das quais as que podem ser votadas por lei apesar da sua imensa importância são todavia insignificantes ao lado das que devem ser realizadas por nós mesmos por meio da educação da associação da imprensa da imigração espontânea da religião purificada de um novo ideal de Estado reformas que não poderão ser realizadas de um jato aos aplausos da multidão na praça pública mas que terão que ser executadas para que delas resulte um povo forte inteligente patriota e livre dia por dia e noite por noite obscuramente anonimamente no segredo das nossas vidas na penumbra da família sem outro aplauso nem outra recompensa se não o da consciência avigorada moralizada e disciplinada ao mesmo tempo viril e humana essa reforma individual de nós mesmos do nosso caráter do nosso patriotismo do nosso sentimento de responsabilidade cívica é o único meio de suprimir efetivamente a escravidão da constituição social a emancipação dos escravos é portanto o começo de um renovamento do qual o Brasil está carecendo de encontrar o Gioberte e depois dele o cavor compare-se com o Brasil atual da escravidão o ideal de pátria que nós abolicionistas sustentamos um país onde todos sejam livres onde atraída pela franqueza das nossas instituições e pela liberalidade do nosso regime a imigração europeia traga sem cessar para os trópicos uma corrente de sangue caucasiano vivaz enérgico e sadio que possamos absorver sem perigo em vez dessa onda chinesa com que a grande propriedade aspira a viciar e corromper ainda mais a nossa raça um país que de alguma forma trabalhe originalmente para a obra da humanidade e para o adiantamento da América do Sul essa é a justificação do movimento abolicionista entre os que têm contribuído para ele é cedo ainda para distribuir menções honrosas e o desejo de todos deve ser que o número dos operários da undécima hora seja tal que se torne impossível mais tarde fazer distinções pessoais os nossos adversários precisam para combater a ideia nova de encarná-la em indivíduos cujas qualidades nada tem que ver com o problema que eles discutem por isso mesmo nós devemos combater em toda a parte tendo princípios e não nomes inscritos em nossa bandeira nenhum de nós pode aspirar a glória pessoal porque não há glória no fim do século XIX em homens educados nas ideias e na cultura intelectual de uma época tão adiantada como a nossa pedir a emancipação de escravos se alguns dentre nós tiveram o poder de tocar a imaginação e o sentimento do povo de forma a despertá-lo da sua letargia esses devem lembrar-se de que não subiram a posição notória que ocupam senão pela escada de simpatias da mocidade dos operários dos escravos mesmos e que foram impelidos pela vergonha nacional a destacarem-se ou como oradores ou como jornalistas ou como libertadores sobre o fundo negro do seu próprio país mergulhado na escravidão por isso eles devem desejar que essa distinção cesse de sê-lo quanto antes o que nos torna hoje salientes é tão somente o luto da pátria por mais talento dedicação entusiasmo e sacrifícios que os abolicionistas estejam atualmente consumindo o nosso mais ardente desejo deve ser que não fique sinal de tudo isso e que a anistia do passado elimine até mesmo a recordação da luta em que estamos empenhados a anistia o esquecimento da escravidão a reconciliação de todas as classes a moralização de todos os interesses a garantia da liberdade dos contratos a ordem nascendo da cooperação voluntária de todos os membros da sociedade brasileira essa é a base necessária para reformas que altem o terreno político em que esta existiu até hoje o extrato moral que nós representamos é o remanescente de um período a muito decorrido o povo brasileiro necessita de outro ambiente de desenvolver-se e crescer em um meio inteiramente diverso nenhuma das grandes causas nacionais que produziram como seus advogados os maiores espíritos da humanidade teve nunca melhores fundamentos do que a nossa torne-se cada brasileiro de coração um instrumento aceitem os moços desde que entrarem na vida civil o compromisso de não negociarem carne humana prefiram uma carreira obscura de trabalho honesto a acumular riqueza fazendo oiro dos sofrimentos inexprimíveis de outros homens eduquem os seus filhos eduquem-se a si mesmos no amor da liberdade alheia único meio de não ser a sua própria liberdade uma doação gratuita do destino e de adquirirem a consciência do que ela vale e coragem para defendê-la as posições entre nós desceram abaixo do nível do caráter a maior utilidade que pode ter hoje o brasileiro de valor intelectual e moral é educar a opinião feliz do que chega a poder guiá-la dando o exemplo de indiferença diante de honras distinções e títulos rebaixados de cargos sem poder efetivo abandonem assim os que se sentem com força inteligência e honradez bastante para servir a pátria do modo mais útil essa mesquinha vereda da ambição política entreguem-se de corpo e alma à tarefa de vulgarizar por meio do jornal do livro da associação da palavra da escola os princípios que tornam as nações modernas fortes felizes e respeitadas espalhem as sementes novas da liberdade por todo o nosso território coberto das sementes do dragão e logo esse passado a cujo esboroamento assistimos abrirá espaço a uma ordem de coisas fundada sobre uma concepção completamente diversa dos deveres quanto à vida à propriedade à pessoa à família à honra aos direitos dos seus semelhantes do indivíduo para com a nação de que faz parte e da nação quanto à liberdade individual à civilização à igual proteção a todos ao adiantamento social realizado para com a humanidade que lhe dá interesse e participação e de fato entrega tacitamente à guarda de cada uma em todo esse patrimônio da nossa espécie abolicionistas são todos os que confiam no Brasil sem escravos os que predizem os milagres do trabalho livre os que sofrem a escravidão como uma vassalagem odiosa imposta por alguns e no interesse de alguns a nação toda os que já sufocam nesse armefítico que escravos e senhores respiram livremente os que não acreditam que o brasileiro perdido a escravidão se deite para morrer como o romano do tempo dos Césares porque perderam a liberdade isso quer dizer que nós vamos ao encontro dos supremos interesses da nossa pátria da sua civilização do futuro a que ela tem direito da missão a que a chamam o seu lugar na América mas entre nós e os que se acham atravessados no seu caminho quem há de vencer é esse o próprio enigma do destino nacional do Brasil a escravidão infiltrou-lhe o fatalismo nas veias e por isso ele nada faz para arrancar a direção daquele destino as forças cegas e indiferentes que o estão silenciosamente encaminhando fim da sessão 18 fim de o abolicionismo de Joaquim Nabuco gravado em agosto de 2020 por Raquel Moraes Belo Horizonte Brasil abolicio Obrigado.